Então pessoal, eu vou estar ensinando nesse vídeo como baixar e instalar o Expo, a plataforma Expo, que é uma plataforma bem útil para quem está desenvolvendo Android ou iOS, que ele possibilita você testar o código no seu próprio telefone e sim, simultaneamente, você salva o arquivo, e ele já atualiza no seu próprio telefone o código e você já pode testar o aplicativo, testar uma nova função, tentar fazer um login, alguma coisa do seu código, você já testa em tempo real pelo seu próprio telefone. Então, você simplesmente vai ter que baixar o Node.js e essa pasta rnstarter, que vai estar, ambos os links na descrição, Node.js, você vem aqui no site oficial e baixa na versão do seu computador aí, na sua versão. Depois que você baixou e instalou o Node.js, você vai ter que colocar na pasta do seu projeto, essa pasta rnstarter. No meu caso aqui, eu vou criar uma nova pasta, opa, uma nova pasta de projetos, 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 e aqui eu vou colocar aqui dentro a pasta rnstarter, que é onde ela deve ficar. E com ela aqui dentro, eu vou executar o cmd, e aqui eu vou ter que acessar essa pasta e entrar dentro dessa pasta rnstarter pelo cmd, para eu conseguir executar os comandos para fazer a instalação do expo. Então, aqui no meu caso, nessa pasta que eu criei, ela está em desktop, cd é o comando para entrar em uma pasta, cd desktop, e dentro da pasta, dentro da desktop, eu vou entrar na pasta projetos, projetos, e aqui você já pode colocar a barra, agora eu não me lembro se é a barra comum ou a outra. Agora, olha, acho que é essa, projetos rnstarter, isso, é essa mesmo. E aqui dentro da pasta rnstarter, você vai rodar o comando npm install, ele vai instalar todos os arquivos do Node.js para o expo funcionar. No meu caso aqui, ele me deu esses avisos e esses erros, porque eu já tenho instalado no meu computador, então ele me deu como output esses erros aqui. E depois que você roda esse npm install, no seu computador, quando você rodar a primeira vez, ele vai demorar um bom tempo, aí criando os diretórios e fazendo tudo que ele tem que fazer aqui. Depois de rodar o comando npm install, você vai executar o comando npm start. E aqui vai vir outro erro, porque não está instalado nessa pasta, está em outra pasta. E esse comando também vai levar um bom tempo, mas é só a primeira vez que ele demora, das outras vezes ele roda tipo instantâneo. E eu vou acessar aqui a pasta que o meu está instalado, o meu está instalado em outro HD, e é bom que já esclarece para quem vai criar o projeto em outro HD como acessar. No meu caso está no disco E, e no disco E está dentro da pasta cd react-native-cores. E dentro dessa pasta, está a pasta, agora eu não lembro. Vamos olhar aqui, está a pasta rrn-starter, já vai direto para ela, rrn-starter. E aqui dentro, você vai rodar o comando, no meu caso, eu vou executar o comando npm start. E aqui ele vai iniciar o expo e já vai abrir no meu navegador. Então, uma vez que você abriu o rodou comando npm start, ele vai abrir essa aba aqui do cmd, que você não pode fechar, deixar ela minimizada aí. E aqui no seu navegador, ele abriu esse QR Code. Aqui você pode trocar LAN ou túnel, caso algum desses dê erro, mas você mantém o LAN aqui. E você vai ler esse QR Code com o seu celular. E assim que você lê o QR Code, você vai abrir o link e ele vai sincronizar o seu projeto, o seu projeto que está no seu computador com o seu telefone. E aqui, como você pode ver aqui no meu telefone, já sincronizou. E o código que ele está rodando é esse código aqui, na pasta rrn-starter, src-screens-homescreen. É esse o código aqui que está sendo rodado no meu telefone agora. E se eu abro esse código, todo o seu projeto vai basear, vai começar nesse javascript aqui, daqui em diante, que você vai desenvolver o seu código. Aqui, eu vou abrir aqui no VS Code, né, o código. Aqui, screen, src-screens-homescreen-es. Aqui eu vou alterar o texto, tá, hello, vou colocar hello world. E aqui, quando eu dou um ctrl-s, ele sincroniza automaticamente com o meu telefone as alterações e já fica com o código executando aqui. Então, todas as mudanças que eu fizer no código, assim que eu salvar o ctrl-s, ele muda no meu telefone, assim que foi salvo. E para fechar, para sair do expo, você vai vir aqui nessa aba do cmd que está aberta e está aqui, ó, escrito aqui, pressione ctrl-c para sair. Então, aqui, ctrl-c, apertei enter, dei ctrl-c, aí ele executou o comando e diz que aqui já está falando que foi desconectado e no telefone também. E aqui já finalizei essa conexão que foi feita e ele vai parar de atualizar do meu celular, do computador para o meu celular. E aqui, para você abrir, executar de novo o programa, você vai ter que abrir o cmd e digitar todos aqueles códigos de novo. Só que, para simplificar, você vai ver aqui na sua área de trabalho, o botão direito, novo, atalho. Você vai criar um atalho e aqui ele pede para você digitar a localização do item. E aqui eu vou deixar na descrição também esse código, que é, aqui entre aspas, é a localização do cmd e aqui tem esse comando barra k, que é para o cmd ficar aberto. Se eu colocar barra c, ele vai abrir, executar o comando e fechar, no caso aqui é barra k, que vai abrir a janela, executar os comandos e permanecer aberto. E aqui esse comando e react-native core sharing and starter é o meu, onde está localizado o meu diretório. No seu caso aqui, você vai colocar o seu diretório de onde está o seu projeto. E aqui, no meu caso, está no e. Aí aqui esse e comercial é para adicionar um comando. Então aqui ele vai abrir o cmd, permanecer aberto, vai rodar e dois pontos. Então vai acessar o meu hd, o disco e, e aqui esse e comercial é para ele rodar mais um comando. Qual comando é esse? É o cd, react-native-course, barra rn-starter, que é a pasta. E quando você estiver dentro dessa pasta, é para ele rodar outro comando, que é o npm-start, que é para iniciar o expo novamente. Então eu vou colar esse código aqui, aqui você pode colocar um nome, starter, e aqui ele vai criar esse atalhozinho, esse programinha, que você pode mudar o ícone, baixar um na internet, que fica por escolha sua. E com esse atalho criado, eu dou dois cliques, ele já vai iniciar o expo, bem prático, bem simples. Aqui já está o QR Code, é só ler novamente com o seu leitor de QR Code, com a sua câmera, e sincronizar, e vir para o seu editor de texto, o seu editor de código, e continuar a sua programação, e ir testando em seu telefone. Então pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você que está procurando o expo, está procurando uma alternativa para testar os seus programas de forma simples e prática, no seu próprio telefone. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido, quem puder compartilhar, deixar aquele like, aquela força. Muito obrigado, e até a próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri